Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O assunto do programa são as novas regras estabelecidas pelo governo federal para o recolhimento de óleo lubrificante usado ou contaminado. O óleo lubrificante está definido no dicionário como um tipo de óleo que reduz o atrito e o desgaste entre as peças de um motor, ajudando a prolongar a vida útil dos equipamentos. Aqui comigo está o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Almeida. Tudo bem, secretário? Tudo bem, como é que vai, Débora? Tudo bem, muito obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui. Secretário, afinal, o que é óleo lubrificante usado ou contaminado? Bem, para simplificar, Débora, o óleo lubrificante usado ou contaminado é o óleo que sai do carro que a gente usa. Então, quando eu vou num posto trocar o óleo, aquele óleo sujo, escuro que sai, é o óleo lubrificante usado ou contaminado. É esse óleo que precisa ser coletado para que não pare na natureza. E ele já tem uma forma de recolhimento, né? Agora vem as novas regras e essas mudanças. O que essa mudança representa? Por que o governo resolveu mudar as regras? Bem, as regras, na realidade, elas não mudaram muito. O que aconteceu foi que eu mudei a quantidade do óleo que precisava ser coletado. Até 2011, eu tinha um nível de coleta obrigatório e, a partir de 2012 até 2015, nós estamos elevando essa coleta obrigatória. Então, os percentuais que eram obrigados de serem coletados cresceram de uma regra para outra. A regra em si é a mesma. O que muda é a quantidade de óleo cuja coleta é obrigatória. E de que forma o governo vai fiscalizar isso? Porque agora isso já passou, já está funcionando. A sistemática de fiscalização, Débora, é a mesma que vinha acontecendo. O governo tem informações periódicas dos agentes responsáveis por essa coleta e compara essas informações que são recebidas desses agentes com os compromissos que as distribuidoras e os importadores, que são os fornecedores do óleo novo, têm que atender. Então, a comparação disso me dá a informação que está ou não sendo atendida as metas de coleta que foram estabelecidas pelo governo. Essas novas metas, elas representam para a população um benefício? É uma boa notícia? Por quê? Sim, é uma boa notícia. Por quê? Porque cada vez que eu elevo a quantidade de óleo cuja coleta é obrigatória, eu diminuo a possibilidade de ter óleo não coletado e, portanto, jogado na natureza. E isso é sempre bom para o meio ambiente. Um óleo desse usado, ele tem metal pesado, além do próprio óleo em si, que não é um elemento bom para a natureza, esses metais pesados são extremamente nocivos para a natureza. Então, quanto menos óleo tiver a possibilidade de ir para a natureza, melhor. Logo, quanto mais óleo eu coleto, menos óleo pode ir para a natureza. Aqui no Brasil, esse óleo tem outro tipo de utilidade? Sim, além de poder ser re-refinado e voltar ao mercado como óleo lubrificante acabado, esse óleo pode ser utilizado em asfaltos, na produção de asfaltos. Ele pode ser misturado às misturas asfálticas e ser utilizado nas rodovias, nas estradas e nas ruas brasileiras. Ele pode também ser utilizado para impermeabilização. Ele é misturado a mantas e utilizado como produto de impermeabilização. Mas, indiscutivelmente, o principal uso dele é o re-refino e o retorno ao mercado como produto acabado. E quais são as regiões? Existe um estudo nesse sentido, um mapeamento feito pelo governo, para saber quais são as regiões que coletam menos? Veja, Débora, a norma estabelece percentuais mínimos de coletas por região. Evidente que na região sudeste, onde os volumes vendidos são maiores e a área física é menor, é mais fácil eu conseguir fazer essa coleta. Portanto, as metas de coleta mínimas nas regiões sudeste e sul são maiores do que nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Nessas três últimas regiões, os volumes vendidos são menores e a área geográfica é bastante maior. Portanto, a coleta é muito mais difícil de ser feita nessas áreas maiores. No entanto, a gente vem, paulatinamente, crescendo as metas de coleta de óleo, mesmo nessas regiões mais afastadas. A ideia é, paulatinamente, crescer as metas de coleta nessas regiões mais afastadas e mais amplas. O benefício, efetivamente, que existe é que está assegurado que todo o custo dessa coleta será ressarcido a quem fizer a coleta pelas empresas que vendem o óleo acabado. Como é que é esse ressarcimento? É pago direto. As distribuidoras têm contratos e os importadores têm contratos com essas empresas de coleta e há o pagamento direto por cada volume que foi coletado. Então, eles fazem a verificação e fazem o pagamento direto. Não tem dinheiro público nesse processo. Essa é uma outra grande vantagem. Isso garante o interesse das empresas em prestar o serviço e, ao mesmo tempo, funciona como uma maneira de controle por parte da União de que esse serviço está sendo prestado. Porque quem coleta o óleo é quem vai utilizar ele no processo de refino e vender. Ou seja, ele tem interesse em fazer essa coleta. Essa é a nossa garantia de que os números que são apresentados são números verdadeiros. Então, quer dizer que hoje a reciclagem mais adequada é o rerefino? Sim, Débora. O rerefino, dos métodos conhecidos de aproveitamento do óleo lubrificante usado ou contaminado, é o mais adequado. É o melhor método que existe hoje. Porque ele é um processo de reciclagem completo. Você utiliza um produto novo, ele vira um produto usado e depois você transforma ele de novo num produto novo e cria um ciclo. Você não gera a necessidade de novos volumes, de novos produtos adicionais. Então, indiscutivelmente, o método do rerefino é o mais adequado. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Disponha, Débora. Estamos à disposição no Ministério. Qualquer coisa que precisar, estamos à hora. Muito obrigada. Mais informações no www.mme.gov.br. Se você quiser rever esta ou outra entrevista, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto